Esta é a estufa da família Junkers, que em 2000 começou a produzir tomates e pimentos de agricultura biológica. No espaço com quase 2,5 hectares que a construíram em 2006, estes agricultores holandeses produzem atualmente tomates, pimentos vermelhos, berinjelas ou pepinos. Metade da colheita segue diretamente para a exportação, um exemplo que a nova política agrícola comum quer ver multiplicado pelos vários países da União Europeia. O Ministério da Agricultura português já admitiu que Portugal perde 500 milhões de euros com a nova PAC, mas Bruxelas fala das oportunidades para fazer crescer a economia através deste setor. O importante num país como Portugal é que o setor da agricultura pode ser uma alavanca para toda a economia. Esperamos que não seja caso único em Portugal, na Irlanda ou na Grécia, mas sim em toda a União Europeia, porque outra coisa que estamos a observar é o enorme crescimento das exportações, em particular para produtos de qualidade. E é aí que reside o futuro da agricultura europeia, nos produtos de grande valor e com alto retorno. Os novos mercados para os produtos agrícolas europeus estão em países com economias desenvolvidas, mas também naqueles que têm vindo a crescer nos últimos anos, e onde a população começa a ter poder de compra. Consumidores japoneses estão muito interessados em produtos como o azeite, o presunto ou o queijo, que não têm apenas qualidade, mas também uma tradição que remonta a centenas de anos. Em países como a Índia, China, Rússia ou o Brasil, assim que os consumidores tiverem um pouco mais de dinheiro, vão começar a querer comer como os europeus. Este é o futuro da agricultura europeia, que não passa pela produção em massa, mas sim pela especializada e de qualidade. A nova PAC, que é uma distribuição mais justa dos fundos, introduz benefícios para quem apostar na componente ecológica, com 30% das ajudas diretas destinadas a agricultores que apostem medidas como a diversificação das culturas ou a manutenção das postagens permanentes. A PAC define o caminho, mas os países da comunidade vão continuar a ter poder de decisão na aplicação das ajudas ao setor. Os governos nacionais ainda têm um papel a desempenhar, mas nós temos 28 Estados-membros, e este sim tem sido um dos desafios para esta reforma, e como nós podemos encontrar regras comuns. Basicamente, decidimos que não podemos ter as mesmas regras para todos. O que precisamos é de uma moldura comum e deixar alguma flexibilidade aos Estados para que possam tomar decisões em casos específicos. E sim, há alguma margem, mas esperamos que não haja grandes distorções de um país para o outro. A nova política agrícola comum entra em vigor ainda este ano e vai até 2020. As negociações começaram em 2010 e envolveram pela primeira vez o Parlamento Europeu. A na edição, a na edição, a na edição, a na edição Obrigado.